Já imaginou correr 140 quilômetros em 24 horas? E em casa? Foi o que o Glauber fez. O trabalhador autônomo, morador de dois vizinhos, participou do desafio virtual do Oiapoque ao Chuí. Tudo foi registrado por um aplicativo de corrida e as imagens pela esposa. Sobre esse desafio, eu conversei por videochamada com o Glauber. Eu comecei às 6, né? Às 6 da tarde. Eu fui até 4 da manhã, quando deu ali 80, 81 quilômetros, né? Aí eu falei, a minha esposa falou, vai descansar um pouco, toma um banho, vai descansar um pouco e na hora que amanhecer você faz o restante, né? Então, assim, aí eu já estava esgalepada de manhã. Então, de manhã eu fazia, assim, uns trotinhos, umas caminhadas e ia só ganhando quilômetros, né? Eu falei, eu tenho até 6 da tarde e fui indo. Aí eu falei, olha, dá pra fechar o 100, ainda estava sobrando tempo. Eu falei, olha, se eu fechar três maratonas, que seria 42, mas 42, eu falei, vai dar um 126. Eu falei, aí chegou, ainda faltava uma hora e meia. Eu falei, ah, eu vou fazer até o final. E deu certo. Participaram do desafio 320 corredores de várias partes do Brasil. O grupo do Glauber ficou em terceiro lugar. Eles conseguiram percorrer os mais de 5 mil quilômetros em 15 dias. Ele conta que encarou essa prova como uma forma de se reinventar e não ficar parado nesse período de pandemia. Quando começou ali o pico ali da pandemia, o pessoal começou a fazer o isolamento, né? Ali no finalzinho de março, minha esposa estava pra ganhar a bebê. Aí a gente falou, olha, não vamos arriscar, né? Vamos ficar por casa, vamos tentar fazer as atividades em casa. E aí foi indo. No começo foi horrível. Os primeiros cinco quilômetros que eu fiz no meu quintal aqui, eu falei, nossa, isso aqui é pra louco. Mas eu acho que tudo na vida a gente vai se adaptando. O Glauber também fez um vídeo para mostrar as suas medalhas e troféus. Conquistas de 12 anos de participação em corridas. Aqui tem medalhas de 5, 10 e 21 quilômetros, né? E aqui no meio fica as medalhas de maratona e ultramaratona, que seriam provas de 42 e acima de 42 quilômetros. Aqui no meio, os troféus também de maratona e ultramaratona. Ele contou que começou a correr porque estava acima do peso. Conseguiu eliminar 40 quilos. E desde então, a corrida faz parte do seu estilo de vida. Eu pesava 120 quilos. Aí eu fiz uma cirurgia retirada de vesícula, né? O doutor falou, olha, seu fígado tá com gordura. Cara, você tem que mudar de vida. Ou você vai ter que fazer uma bariátrica ou mudar de vida. E eu, com medo de cirurgia, eu falei, ah, vou me despertar, né? Aí comecei com as caminhadinhas aqui no Lago Dourado, dois vizinhos. Comecei fazendo. Fui correr depois de um mês. Correr não, trotinho, né? E aí fomos aumentando a distância. Minha esposa, parceira comigo, também precisava emagrecer. Minha esposa ainda era fumante ainda. Largou o cigarro através da corrida. O Glauber também deixou um recado para quem deseja praticar atividades físicas e deixar o sedentarismo de lado. Acredite nos seus sonhos, né? Faça por onde, não pule etapa. Claro que você não vai sair correndo 140 quilômetros dentro de casa na hora da primeira, mas você pode fazer uma caminhada de uma meia hora, nos 20 minutos, devagarinho, você pode se mexer. E a gente só ganha saúde. A gente só ganha com isso, né?